Pronto, tá gravando já. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje, o primeiro problema, é o problema da maior subsequência crescente, né? A gente já viu a subsequência comum, enfim. Então, é um outro tipo, né? Pronto. Considero que a gente tem como uma entrada com certo N, certo? É o tamanho do vetor. Vamos dizer que é isso. Então, dado um número e uma sequência, você quer saber qual a maior subsequência desta sequência original, né? A maior subsequência crescente. O que é essa maior subsequência crescente? É como se você fosse escolhendo os números para essa nova sequência. Da esquerda para a direita, de forma que o número anterior, o número que você vai inserir, não pode ser maior que o último número que você inseriu. Então, por exemplo, aqui, eu poderia escolher o 1, né? 1, 2, 7. Porém, eu não poderia escolher o 4 aqui. Por quê? Porque o 4 é menor que o 7. Então, ou eu vou escolher o 7, ou vou escolher o 4. Então, eu posso ter essa subsequência e vou ter, posso ter essa aqui também. Então, duas subsequências. Essas, subsequência original, crescentes, né? Então, os números estão de forma crescente. Então, o objetivo é justamente encontrar qual dessas é a maior. No caso, a maior subsequência seria essa aqui. 1, 2, 4, 5, tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma implementação, como a gente já tinha fazendo, tá? Bem semelhante. Então, a gente define o tamanho máximo para o N. E a gente vai definir um tamanho máximo para cada um dos valores. Ou seja, qual o valor máximo que cada um desses elementos pode assumir. Eu vou dizer que também é 1.000, tá? Então, eu tenho... defini o máximo, né? Vou criar minha tabela. Vou ter o meu vetor de entrada. Vai ser de tamanho N, né? Vou ter uma variável N. Vou receber o meu N. E vou receber o meu vetor também. O meu vetor de entrada, né? E aí eu vou chamar uma função solver passando o primeiro elemento e o maior elemento encontrado até o momento. Eu vou dizer que... Eu posso dizer que o menos... Por exemplo, menos 1. Por que menos 1? Porque se todos os números aqui forem positivos, eu posso inserir qualquer um, né? Então, essa é a ideia. Esse valor aqui, eu vou passar como sendo o último cara que eu inseri. Porque, assim, como a sequência precisa ser crescente, eu não posso inserir um número maior do que esse parâmetro que eu vou passar, que é esse número do parâmetro. Então, o menos 1, se toda a sequência for positiva, vai ser um dos valores que eu posso colocar. Se eu estou com... Se eu quero resolver o problema da maior subsequência não decrescente, seria isso. Por exemplo, essa sequência aqui, por incrível que pareça, não é crescente, que a gente chama. Ela é não decrescente, porque existem termos iguais, né? Então, se a gente quiser um... Se a gente não tiver problema quando trabalhar com números repetidos, né? Tipo esse caso aqui, você pode colocar esse cara como zero, né? Porque o menor valor que você pode ter aqui é zero. E se você aceitar números repetidos, né? Se você quiser a maior subsequência não decrescente, como se fosse uma sequência dessa, então não tem problema. Eu vou considerar que eu vou achar a maior subsequência não decrescente. Só um outro termo, né? Porque quando a gente fala crescente, é que é estritamente crescente. Ou seja, de um elemento para o outro, sempre existe um crescimento, né? Por isso que se chama crescente. Crescente. Agora, quando a gente diz que a subsequência é não decrescente, significa que ela ou cresce ou permanece igual. Ou seja, eu posso ter uma subsequência dessa aqui com todos os termos iguais. Ela não é crescente nem decrescente. Ela pode ser considerada como não decrescente. Ou, nesse caso, como não crescente também. Porque todos os termos são iguais. Enfim. Então, vamos resolver esse problema. Então, eu vou ter o índice, o i, e vou ter o v, que é o último valor que eu inseri na sequência, certo? Então, se o i for igual ao n, eu não posso adicionar mais nenhum elemento nessa sequência. Eu já percorri todos os elementos. Se o v de i, ou seja, o v na posição i, for maior que o v, eu também não posso fazer nada, né? Porque eu não posso inserir o v i na solução. Mas, espera um momento. Eu vou fazer de outra forma. Eu tenho duas opções aqui, né? Tem uma opção de o v i é menor ou igual ao v. E tem um caso contrário. Ou seja, o v i é maior que o v. Quando o v i é maior que o v, eu não posso inserir esse elemento na sequência, né? Então, eu vou para o próximo. Passando o mesmo v, né? Porque eu não inseri o v i na solução. Agora, quando eu retorno, quando o v i é menor ou igual ao v, eu posso fazer duas coisas, né? Ou eu posso inserir o termo na sequência, certo? Eu posso inserir o termo na sequência, ou posso optar por não inserir, né? Por exemplo, nesse caso aqui, quando eu chego no set, eu posso optar por inserir o set ou não, né? Nesse caso aqui, é melhor você não inserir o set, né? Porque quando você não insere o set, você consegue formar essa sequência. Agora, quando você insere, você não consegue formar essa, né? Por causa que todos os elementos para cá são menores que set. Tá vendo? Então, eu vou retornar o máximo entre inserir o termo na sequência, o que seria inserir o termo na sequência. Seria Espera, espera. Deixa eu ter uma conclusão. Se o v i for maior ou igual ao v, é o que eu posso inserir. Se o v for maior que o v i, é que eu não posso inserir o v i na sequência, tá? Eu confundi um pouco, né? Porque, por exemplo, quando eu tenho essa sequência aqui, um, dois, set. O v, no caso, é set. Então, se eu tenho um cara que ele é menor que o set, eu não posso inserir na sequência, né? Porque a sequência não pode ser decrescente, né? E nem o cinco. Mas quando o v i, por exemplo, quando eu estou nesse caso aqui, o v é dois, né? O v é o último valor que eu inserir na sequência. O v é dois, e eu quero inserir o set. O set eu posso inserir ou não na sequência, né? Isso vai determinar. Eu vou pegar o maior disso. Então, se o v i for maior igual ao v, eu posso inserir. Eu vou passar o v i como sendo o último valor inserido, e vou sumar um, porque eu adiunei um elemento na sequência. Vou passar o solv. Eu tenho que ter um cuidado também quando eu passo o valor negativo, que pode ser que dê um problema na matriz, né? O acesso e posição inválida quando eu passo o menos um. Aqui, né? Com parâmetro. Só ter esse cuidado. Mas a gente não chegou na programação dinâmica ainda, né? Ou eu posso não inserir o valor. É justamente isso aqui, né? Nesse caso, onde eu só vou para o próximo elemento e continuo com o v como sendo o último elemento inserido. Então, é isso aqui. Contado isso, eu posso fazer programação dinâmica, né? Eu verifico se pd. A posição inv, tá? Aí entra o caso que eu estava falando, porque se eu colocar o v inicialmente menos um, isso aqui vai dar problema, erro no tempo de execução, né? Por causa que esse v aqui, ele seria negativo, né? Ele já iria o valor em volta. Eu verifico se ele é diferente menos um, ou seja, se eu já não calculei. Se eu já calculei se ele é diferente menos um, é porque eu já calculei. Então, se ele é diferente se eu já calculei, eu retorno. não preciso ficar calculando novamente. E faço esse caso de receber receber bem parecido com a puxa de questão que a gente vinha resolvendo, não? Na aula passada. Pronto. Tem um erro. Deixa eu ver aqui. Qual o problema? é porque isso aqui, cara, aqui, eu coloquei o mesmo nome de variável. Eu coloquei v aqui e coloquei v aqui. Aí ele, quando você faz isso, se eu faço isso, eu não posso usar uma variável que tem o mesmo nome. Eu posso até criar aqui e passar como v, só que aí eu não posso acessar esse vetor, né? No mesmo escopo, eu não posso criar duas variáveis com o mesmo nome. Mas em escopo diferente, eu posso. Nesse caso aqui, eu tenho um escopo diferente. Só que aí, quando você cria isso, ele só consegue enxergar essa variável, né? Então, vou só mudar o nome desse cara aqui pra valor. Só pra... Pra resolver esse problema. Eu acho que mandaram mensagem justamente desse problema. Eu sempre cometo esse erro. Chamar as áreas do mesmo nome. Agora, aqui é o valor. Aqui é o valor. E aqui também é o valor. Acho que agora... Vai. Pronto. Deixa eu ver a mensagem. Eu vou repetir aquela parte central do retorno sobre mais um. Tá certo. Eu vou repetir aqui. Tá? Eu vou repetir. Qual é a ideia dessa função, né? O que é que ele faz? Antes disso, eu esqueci de iniciar a matriz com menos um. Vou fazer aqui menos um. Size of. Inicio toda a matriz com menos um e aí chamar a função. O que é que a função faz? Ela recebe um índice e recebe o último valor que eu inseri na minha subsequência. Se eu já calculei, eu retorno. Se eu chego no i igual a n, significa que eu já percorri toda a sequência e não posso adicionar nenhum elemento. Por isso que eu retorno 0. Se o vi, ou seja, o valor que eu tenho agora no índice i for maior ou igual o valor, significa que eu consigo inserir o i na subsequência. Tá? Caso contrário, eu não ia conseguir. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Se eu posso inserir o i, eu tenho dois casos, né? Eu posso, talvez seja melhor eu inserir ou não. Então, eu retorno um máximo entre duas opções. Eu inseri, o que seria inserir? Eu ir para o próximo índice, onde agora o último elemento inserido não é mais o valor, e sim o vi, né? O i foi inserido. E eu sou mais um simbolizando que eu inseri mais um elemento. Ou, eu simplesmente não insiro o i na solução. Ou seja, eu passo para o próximo índice, i mais um, e permaneço o mesmo valor, né? só que quando o valor for maior que o vi, eu já não posso inserir o vi na solução, porque a subsequência pode ser decrescente, né? Então, eu faço pdi, valor, pcb, solve, i mais um, valor, ou seja, só, eu simplesmente faço o próximo índice. E por fim, eu retorno. Deu para entender agora? Deu para entender, Júnior? Tem alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui? Está tranquilo, por enquanto? Se alguém não entendeu, pode falar. Mas, eu acho que foi bem parecido com o que a gente já vinha fazendo, na aula passada. Vou só testar aqui, tá? Vou testar esse exemplo aqui. Fato, né? É justamente o que eu tinha falado. Eu posso criar outro exemplo aqui, só para ilustrar aquele caso da subsequência crescente e não decrescente, não? Porque aqui, por exemplo, eu tenho uma subsequência não decrescente, eu vou escolher o 1, 2, 2, o 4 e o 5. Ou seja, eu deveria retornar cinco valores, né? Então, é o que ele faz, né? Eu retorno esses cinco valores. Agora, se eu não quero uma sequência, eu quero um destritamente crescente, o que é que eu faço? Eu só retiro esse igual, né? Porque quando ele for igual, eu não posso inserir ele na sequência. Ou seja, agora eu, nessa sequência, eu vou inserir justamente quatro elementos. Vou executar aqui de novo para vocês verem como realmente funciona. o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ah, eu tenho que ter um cuidado, né? Porque esse zero aqui pode ser o primeiro elemento do meu vetor, né? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Vou dar uma olhada aqui. Pronto, agora já tornou certo, né? Então, eu não insiro esse segundo dois aqui, né? Só que aí eu tenho que ter um cuidado, porque o primeiro elemento não poderia ser zero, né? Porque senão eu teria um problema, né? Enfim, qualquer coisa eu faço uma verificação simples, ou então eu incremento um em cada valor do vetor e isso aí vai funcionar também, né? Uma gambiarrazinha para funcionar, né? Mas é fácil adaptar, né? O que eu estou falando é nesse caso aqui, né? Por exemplo, imagina que eu iniciasse de zero, né? Aí eu ia ter um problema, porque como eu estou passando esse zero aqui, eu ia considerar, eu ia procurar um maior e eu ia procurar só nessa subsequência, né? Eu não ia inserir o zero. Mas aí eu posso ou incrementar um a cada posição e passar o zero, ou... ou verificar se é zero e aí já adicionar, coisas desse tipo, assim, tá? Mas quando você pode ter uma sequência, né, que eu posso dizer, não decrescente, eu posso resolver assim, tá? Tranquilo, sem precisar me preocupar com o caso zero, né? Vai dar certo, certo? Bem? Algumas outras, pessoal? Deu para entender? O problema é que essa implementação, ela é... ela é... N vezes o tamanho do maior valor, né? Então, por exemplo, se o... Na programação dinâmica, vai ser o custo, vai ser justamente o custo da tabela, né? Então, você gasta a maioria das vezes, né? Tem alguns casos que a combinação dos subproblemos, às vezes, exige uma complexidade maior e acaba interferindo nessa complexidade também. Mas... Aqui, o que você pode ver é que é N vezes V, né? O mínimo, né? Você tem que calcular. Porém, existe uma implementação... desse problema, que é N log N. Eu, particularmente, não considero essa implementação como problemação dinâmica, né? Mas tem gente que considera. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou apagar aqui. Qual a ideia... Qual a ideia... Esse... Dessa implementação. O que ele faz é... Dada uma sequência, você vai percorrer da esquerda para a direita, ou seja, do primeiro elemento até o último, que vai fazer a seguinte estratégia. Eu vou procurar uma pilha, eu vou criar pilhas, tá? Então, a cada valor que aparece, eu vou verificar se existe um valor... Se existe um valor em um dos topos da pilha menor ou igual o que eu já inseri. Ou seja, inicialmente, eu não tenho nenhuma pilha, né? Então, eu crio uma nova pilha e inserio o 3, tá? Aí aparece o 4. O 4, ele é... Não existe uma pilha onde o topo seja menor ou igual a 4. Criou outra pilha. Aí vem o 3. O 3 já existe uma pilha, né? O 3... Existe um cara no topo de uma das pilhas menor ou igual que o 3. Aí eu vou simplesmente ou substituir o topo ou eu adiciono na pilha, né? Então, eu tenho essas duas pilhas, por enquanto. Vem o 5. O 5 é... O 5 é menor ou igual... O 5 é menor ou igual a... O 5 é maior que o topo de todas as pilhas, né? Então, eu crio... Eu crio... Eu crio outra pilha, tá? Vem o 2. Faço a mesma coisa, né? Vem. Eu insiro aqui. Eu insiro nessa pilha aqui. Vem o... O 7. O 7 também é maior que o topo dessas pilhas. E insiro o 7, tá? A ideia é o seguinte. Eu verificar se um elemento maior ou igual o... Ou menor ou igual a ele já foi inserido. Por quê? Porque quando... Se você observar, o topo dessas pilhas, elas acabam sendo... Formando uma subsequência crescente, né? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho o 3, eu tenho o 4, eu tenho o 5 e tenho o 7. Que é justamente... Que é justamente a subsequência crescente, né? No caso, ele fez uma analogia um pouco diferente, né? O topo dessas pilhas, Elas não seguem estritamente o modo que a pilha é implementada, né? Mas, de certa forma, você consegue fazer. Então, O que é que eu queria dizer pra vocês? É que a quantidade de pilhas que você criou vai ser justamente a quantidade máxima de elementos em uma subsequência crescente máxima. Subsequência crescente e maior tamanho que você pode ter, tá? Então, a ideia é justamente a cada valor maior criado, você cria uma nova pilha, tá? Então, quando você fizer, você vai observar que você vai acabar tendo a... essa pilha, tá? Você vai acabar tendo esse topo, esse... essa subsequência crescente, tá bem? É um pouco estranho, né? Mas ela... essa implementação funciona, tá? Vou fazer... implementar ela aqui, tá? Eu vou ter um n e vou ter um... o vetor, novamente. Definir um maxin. Vou tentar a minha função sobre, pra resolver o problema. Vou receber o n. Então, vou receber... ver o meu vetor. O vetor resolveu. Eu vou criar um vetor que eu vou chamar de pilha, certo? Aí eu vou, nessa implementação, eu vou usar uma função que é lowembalde. Essa função ele usa uma busca binária para encontrar a pilha mais à esquerda, cujo topo não supera o nome que a gente está inserindo. Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos lá. Para achar justamente essa pilha, né? Só que a pilha é como se a gente tivesse tivesse num vetor, né? A gente vai passar para os elementos. Vai esse lowembalde, o que é que você vai fazer? Você vai passar, você vai ter um interator, certo? Interator no vetor int. Eu vou chamar a função Essa função, você vai passar o vetor pilha, que é o vetor onde você vai buscar. ... Então, o que é que ele vai fazer? Vai esse cara aqui vai buscar o elemento mais à esquerda menor menor que o vi. Ou seja, você vai buscar em pilha, você não vê tua pilha, um elemento que seja menor que o vi, sabe? se o it foi igual a pilha.end significa que tu não encontrou tal elemento, ou seja, não existe um elemento no topo das pilhas que seja menor do que o elemento que tu está inserindo. Então, eu faço pilha.puxback pilha.puxback Na verdade, o que eu estou fazendo é procurando os elementos menores e iguais, né? Menores e iguais. Então, se eu não acho, significa que eles são maiores. Então, eu faço pilha.puxback e insiro o elemento vi, como se fosse um novo elemento na pilha. caso contrário, eu faço o topo dessa pilha que eu encontrei, né? Eu encontrei tal elemento o topo da pilha recebeu o vi. Então, e aqui eu retorno o tamanho das pilhas, né? Vou fazer um exemplo para ficar mais claro, acho que ficou um pouco confuso. Vamos lá. Vamos para aquele nosso exemplo pular 2, 3, 7, 4, 5, tá? O que é que eu faço? Eu venho, vou inserir o 2, tá? Estou venho da esquerda para a direita, do índice 0 até o índice 4, tá? Então, eu vou faço o low and bounce. Por enquanto, esse vetor pilha está vazio, né? Então, eu não acho. Insiro. Ó, insiro em pilha, tá? Então, eu vou ter uma pilha 1 com 2. Vou vou ter uma pilha, aí vou inserir o 3. Existe alguma pilha onde o topo seja, 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 como eu posso dizer, menor ou igual a 3? Não, né? O único elemento que tem é 2, e aí eu insiro o 3 também. Eu vou com 7. Novamente, não tem nenhum elemento que seja menor ou igual a 7. Insiro o 7. Vou inserir o 4. O 4, existe um elemento que seja menor ou igual a 4, que é o 7. O que é que eu faço? Eu faço o IT receber igual a VI, ou seja, faço essa posição ser igual a 4. Eu vou com 5. inserir o 5. Existe um elemento aqui que seja menor ou igual a 5? Não, né? Vou lá e insiro o 5. Por fim, eu retorno o tamanho. Ou seja, o tamanho disso aqui. Isso aqui, no caso, seria 4, o tamanho da maior subsequência. Então, o que eu faço é o seguinte, eu faço essa função lower bound, ela faz uma busca binária, ela consegue fazer em log n, e eu estou fazendo, percorrendo um for, tá? E esse for, ele é n, e isso aqui é log n. Então, essa função em si é n, log n. ou seja, bem melhor que a complexidade que a gente fez na primeira implementação. Então, vamos só executar. Vale ressaltar também que essa aqui, ela faz, ela calcula a subsequência crescente, estreitamente crescente, né? Então, se eu tiver esse caso aqui, ele vai pegar somente um, dois desses aqui, tá? Então, para mim fazer a função, isso aqui ser estritamente crescente, eu uso a função upper bound, que aí eu procuro só os elementos menores que o elemento que eu estou passando, tá? Se tiver algum elemento igual, ele não considera. Então, deixei esses dois tipos, deixei o low bound e o upper bound, tá? Para ilustrar para vocês. Então, vamos executar aquele nosso exemplo, no caso, a gente não está considerando os elementos iguais, né? Nesse caso aqui, então, pode ser pode ser o low end bound mesmo. Recebo em, recebo vetor e passo para a função. E aí vou ter cinco elementos, dois, três, sete, quatro, cinco. E o tamanho quatro, que é justamente o tamanho da maior sequência crescente, sabe? É isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender a implementação? Alguém quer que eu repita? Alguém não entendeu? Não entendi, ó. O low end, ó, esse exemplo aqui. Vou fazer um exemplo bem, bem pequeno, só para ilustrar. Por exemplo, o low end bound, se você usar o low end bound, o que é que ele vai fazer na pilha? Principalmente, eu já inserei o dois, né? Normalmente. E aí, quando eu for inserir o segundo dois, eu vou procurar na pilha um elemento menor ou igual ao dois. E aí, quando eu acho, né? Um elemento menor ou igual ao dois, que é o próprio dois. E aí, eu sobreescrevo, o T igual a V. Aí, vou com três, não tem, né? Nenhum elemento menor ou igual a dois, eu insiro o três, né? Então, segundo isso aqui, seria, seria só dois, né? A maior sequência crescente, e realmente é. Agora, quando você usa o upper bound, o que vai acontecer? eu vou procurar só os elementos que são estritamente menores, ou seja, eu insiro o dois, eu vou inserir o segundo elemento, o dois de novo. Existe um elemento menor que dois? Não. Insiro o dois. Vou inserir o três. Existe um elemento menor que três? Pô. Isso. Existe... Espera. É um elemento... Isso. Espera, acho que eu estou confundindo um elemento... Não, passaram. Eu inserir o três, ou seja, eu retorno o três nesse caso, onde eu uso o upper bound, ou seja, eu retorno a subsequência não decrescente, e quando eu uso o lower bound, eu retorno a sequência estritamente crescente, existe essa diferença. Tudo bem, Matheus? Eu vou entender. Eu vou entender. talvez um dos problemas mais difíceis, assim, o Luiz, a implementação dele. Assim, quando você usa aquela implementação que eu fiz, ela é bem simples, né? Ela é bem natural, né? Mas quando você usa essa aqui, que é um pouco mais... Ela é melhor, ela é otimizada, então, ela é um pouco mais difícil implementar, mas você lembrando essas funções, eu consigo fazer, tá? Deu para entender, pessoal? Vamos fazer a questão letra, certo? Vou dar dois minutinhos aí, para vocês lerem, para a gente terminar aqui três horas, para a gente ainda tem dois problemas para ver. um pouco mais difícil E aí E aí E aí Já posso resolver, pessoal? E aí Vamos lá Ela é uma simples aplicação, né? Do que a gente viu agora A gente quer a maior Subsequência crescente Ou seja, não decrescente Porque eu posso ter termos iguais Por exemplo, eu posso... A solução desse aqui É justamente A subsequência AN, AN, ANS Ou seja, eu repito o N Então, tem que ter esse cuidado Nesse problema, o cumprimento Da palavra É 3 vezes 10 a 5, né? Repare que nesse... Excepcionalmente nesse problema A gente podia utilizar aquela solução lá Que a gente fez no início da aula Que resolveria Por quê? Porque o alfabeto, ele tem poucas... Ele tem poucas letras, né? Então, não teria muito, né? Então, eu poderia criar uma matriz Até... Se você não quiser converter em asking Em número, né? Você poderia usar... Usar até a dimensão 100, né? 100 Uma dimensão 100 E uma dimensão 3 vezes 10 a 5 Isso aqui dá 3 vezes 10 a 6 E passaria no tempo Porém, eu vou usar a implementação Que a gente fez aqui, sabe? Mas só... Só falando que... Para esse problema específico Aquela implementação Que a gente fez no início da aula Ela passa, né? Pode passar em alguns problemas, né? Como esse conjunto aqui Conjunto de termos Que pode aparecer na nossa sequência É bastante limitado Faz sentido a gente utilizar Aquela outra implementação, certo? Quando não for, né? Quando, por exemplo, for inteiro E os inteiros podem ser até 10 a 6 10 a 8, né? Aí, realmente, não tem muito o que fazer, né? Usar aquela implementação lá mesmo Tá? Então... Vamos lá Então... Eu vou criar um string, certo? Eu vou usar a string V Só para não Ter o trabalho de adaptar, certo? E vou receber essa string, né? Vou receber a string E vou mandar A função solver Resolver, certo? E aí, em vez de eu ter um termo Um valor N Eu vou ter O V ponto Pais O tamanho da string Que eu recebi Nessa função Se eu usar o lower bound Vou até exemplificar Se eu deixar isso aqui Ele vai Retornar errado, né? Aqui eu vou usar Em vez de ser um vetor de int Vou usar um vetor de chave Eu acho que também daria certo Se eu usar Tem que ter um cuidado, né? Nessas conversões aqui Mas vou usar tudo Com o char Só Eu vi O vi Cada vi é um char Diferente Eu acho que só isso aqui Resolve o problema Parcialmente, né? Eu vou Exemplificar O Por que que as funções aqui Não daria certo Vou pegar um exemplo aqui Então Quando eu passo a palavra Bananas Ele vai Inserir somente o A O N Aí quando chega nesse N aqui Ele poderia inserir, né? Ele não insere Porque eu já inseri um N, né? Eu estou procurando A subsequência Estritamente crescente Quando eu uso o lower Então Quando eu Eu preciso usar O upper bound Aí quando eu uso O upper bound E aí eu posso Inserir o N Vamos só submeter A solução Eu fiz somente A adaptação do código Que a gente tinha feito Bem simples Vou enviar A solução Correta Deu pra entender, pessoal? É basicamente o seguinte Tipo, quando Quando tu Tu entendeu Renato Tu entendeu a diferença De ter uma subsequência Estritamente crescente E uma que você Uma subsequência Não decrescente Então basicamente Tu usa um em cada, né? Tipo assim Basicamente isso Quando tu Tu quer uma sequência Onde tu pode inserir Termos iguais Uma subsequência Por exemplo Um, dois, dois, né? Ou seja Ela não é crescente, né? Porque você repete valores Mas também não é decrescente Aí você pode utilizar o Você utiliza O upper bound Tá? É basicamente isso Essa é a Pensa Espera aí Vamos lá Então vamos pra um problema Um pouco mais simples, né? Agora Imagine A seguinte situação Você Quer passar um troco Pra uma pessoa, né? Então você quer saber Se Um dinheiro que você tem É possível não passar esse troco Vocês já passaram por esse problema aí Na vida real Então Então O que é que a gente quer saber? A gente quer saber se é possível ou não Passar um troco baseado nas moedas que você tem Então Eu vou considerar Eu tenho O vetor de moedas, né? Eu vou ter um valor M Que é o O valor que eu quero Verificar se eu consigo Formar com essas moedas, né? Por exemplo Imagine que eu tenho Tenho que dar um troco De valor M E tenho moedas Algumas moedas lá Não moedas específicas, né? Dinheiro Vamos botar Enfim Pra eles me entenderem Vou usar o vetor vector Só pra Não confundir É dinheiro, né? Você tem cédulas, né? E quer ver se consegue formar Esse valor M 1 Que você tem Tá? Eu recebo o N E vou receber O meu vetor vector E aqui minha função Vai Minha função Solver Que eu vou usar Pra resolver Eu tô usando A Renão de função Enfim É porque Isso aí é meio que padrão, né? A gente utilizar Esse nomezinho Pra Com essas funções De PD Mas Exatamente também O nome da matriz CPD Enfim É um padrão que a gente Inventa A gente tem um índice Certo? É Até A moeda onde você está A cédula onde você está E você tem O valor que você quer Passar como troco Certo? E aí O que é que você pode fazer? Se o índice Que eu tô procurando É igual ao N Significa que eu percorri Todas As minhas cédulas As minhas cédulas E não consegui passar Esse troco Então eu retorno 0 Ah Primeiro, né? Antes disso Eu preciso verificar Se o valor É 0, né? Que eu posso ter conseguido O troco Na última moeda Se o valor For 0 Eu tenho que retornar 1 Se eu conseguir Passar o troco Esse problema A gente só vai Retornar 1 ou 0 Ou seja Eu conseguir Ou não conseguir Passar o troco Então Eu verifico inicialmente Se o valor é 0 Se o valor for 0 Significa que eu consegui Passar o troco E eu retorno 1 Se o I For igual ao N Significa que eu percorri Todos os valores E não consegui Passar o troco Tá? Se eu tô nesse caso Eu tô Eu tô em um índice Valor Né? E não E eu tenho um valor Diferente de 0 Então Eu verifico Se o valor Da minha Da minha cédula I Ela é Menor ou igual Ao valor Por quê? Eu só Eu só vou Utilizar esse Essa cédula I Se for pra Ela for menor Igual ao valor Né? Caso contrário Eu não vou usar Então Eu retorno O máximo Né? É um pouco Sem sentido Né? Que eu vou retornar 1 ou 0 Mas Cada uma das coisas Eu posso chegar a uma solução 0 E uma solução 1 Então Eu só vou querer É A solução A solução Verdadeira Né? Se existe alguma solução Verdadeira Eu preciso retornar Então Eu pego o máximo Porque Se existe uma verdadeira Entre elas Né? Entre duas soluções 1 ou 0 Ela vai retornar sempre 1 Então É um gambiarra Mas eu poderia usar O ou O or Também Né? E ter uma condição aqui Ou essa Ou seja Se uma dessas aqui For verdadeiro Isso aqui vai Retornar verdadeiro Tá bem? Eu posso fazer isso Eu posso fazer com o máximo Assim As duas dão certo Então Eu vou retornar o máximo Entre eu Selecionar A A cédula aí Ou Ou Não selecionar Quando eu seleciono Eu vou para a próxima moeda Para a próxima moeda E Subtraio O valor VI Tá? Caso contrário Eu somente vou Para a próxima A próxima cédula Sem Modificar o valor Né? E a mesma coisa Que eu faço Quando O VI É maior Que o Que o Valor Quando o VI É maior Que o valor Eu Simplesmente Vou para a próxima moeda Com o mesmo Valor de troco Que eu Tenho Então Isso aqui resolve O problema Porém Entra Naquela Mesma Questão Aqui eu Vou Estar Fazendo Uma complexidade De 2 Elevada a N Por quê? Porque Eu estou Verificando Justamente A questão De Todos os Subconjuntos Ou seja De um Elemental Não Na solução Então Essa complexidade Aqui é 2 Elevada a N Então Para diminuir Isso A gente usa Programação Dinâmica A gente Tem uma Matriz A gente Também Precisa Definir O maior Valor Possível De moeda Cédula Que a gente Tem Também É mil Vou criar Minha Matriz PD Max N E Max B Vou verificar Se eu já Não calculei Antes Isso PD Posição E V For diferente Menos 1 Significa Que eu já Calculei E aí Eu retorno Ou se não Eu vou precisar Calcular Se eu passo Aqui Eu vou precisar Calcular E aí Eu faço O mesmo Processo Eu retorno Dei Aqui no caso O solver Eu vou passar Inicialmente O zero O índice zero E o valor E o valor Eu quero Passar De troco Então Isso aqui Vai 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 dizer Se eu Se eu retornar 1 Se eu retornar 1 Significa Que eu consegui Passar o troco Caso contrário É retornar Zero Então Eu posso Fazer um If Aqui Em vez de Retornar Só isso Aqui Eu posso Colocar Dentro De um If Se isso Aqui For um Ele vai Entrar No If Caso Contrário Ele vai Entrar No Else Ele vai Entrar Else Inge As contrárias N Simbolizando Que eu não Consegui Passar o troco Então Eu tenho Eu tenho A minha Função Solta Só para Ilustrar Vamos Dar um Exemplo Aqui Imagino Que eu tenho Um Conjunto Estadulado Estadulado De 3 reais É bom E eu tenho O valor Eu tenho Um N Sendo 4 É um Valor 8 É que Eu consigo Passar Esse troco Então Vou Passar Com uma Entrada Excessiva Ah Não Sempre Esqueço Vou Começar A usar Outro Trunum De variável Que eu Sempre Troco Vê Para o Valor É só Aqui E Então, tem um 4, 8 e 2, 3, 5, 10. 2, 3, 5, 10. Opa, não tem problema. Vamos verificar o que é. Vamos só executar de novo para ter certeza que não é. Não. Vamos ver o que é que pode ter errado. O que é que eu posso ter errado aqui. Estranho. O que é que iria acontecer em algum momento. Eu já tinha até falado. Estava muito estranho a gente não errar. O erro mais besta do mundo. Iniciar a matriz CDI com 1. Menos 1. Porque, caso contrário, ela sempre vai retornar a 0. Ela foi criada como 0. E aqui ela ia entrar nesse if. Que é diferente de menos 1. Quando a gente cria global, ela cria tudo como 0. Sempre retorna a 0. Quando é algum erro com o PD, provavelmente é que você não iniciou com menos 1. 4, 8, 2, 3, 5, 10. Pronto, agora sim. Vamos criar outro exemplo aqui. Aproveitando esse aqui. Posso ter esse exemplo. 2, 3, 5, 10. Veja que eu não consigo formar o troco 4. Eu só tenho uma moeda 2. E aí eu não consigo fazer nada. É não. Então, aparentemente está correto. Vocês conseguirem entender a solução? Pessoal? Vamos resolver um problema, né? É engraçado que essas questões de troco, vocês têm um nome muito legal, né? O nome da questão é ver e dar meu troco, né? Muito legal. O nome dessa questão. Tá? Existem diversas areações do problema do troco, certo? Eu, inclusive, acho que essa questão é uma delas, né? É uma dessas questões. Que, por exemplo, você não passa com parâmetros todas as moedas. Você passa os tipos de moedas que você tem. A partir dos tipos de moedas, você vê se consegue ou não passar o troco, tá? Aí eles alteram muito pouco da implementação que a gente fez. Leiam aí. Vou dar dois minutinhos aí para vocês verem. Impressionante, dois minutos. Então, vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim, uma questão legal Que vocês podem me perguntar Porque essa função aqui Aparentemente ela é booleana Porque é só para retornar Verdadeira ou falso Só que tem uma questão que impede E a gente usar somente verdadeira ou falso Saberiam me dizer Pensar aqui se dá para falar Na verdade dá, né? Não, não Tudo bem Mas uma coisa que você não pode É transformar essa PD aqui Em booleana Agora eu quero saber Por que eu não poderia transformar a PD Em um valor booleano Vocês saberem? Eu poderia transformar essa função aqui em booleano Aqui retornar verdadeira E aqui retornar falso E isso aqui já alteraria a função Mas por que eu não posso Transformar PD em valor booleano? A gente sabe ver Isso Porque eu não ia ter Como indicar que Que o valor não foi calculado ainda Eu não ia ter um terceiro valor Eu sempre decido desse terceiro valor Né? Essa questão Para dizer que Ali já foi calculado Tipo assim Se eu tenho um verdadeiro Verdadeiro ou falso Não significa que Eu já calculei Ou não Eu posso ter calculado E ter dado verdadeiro Eu posso ter calculado E dado falso Mas eu posso não ter calculado Então Eu sempre preciso desse terceiro valor E preciso que Seja menos um Que é um valor em valor Então A gente tem que sempre se atentar a isso Bem? Deu para entender? Já posso resolver a questão? Pessoal Bora Vamos lá Então Eu tenho Eu tenho o mesmo problema O problema do troco Eu quero saber se é possível Não passar o troco Então Os inteiros A M e M Mas eu vou agora Quase questão Que questão é essa Matheus? Enfim Depois tu manda aí Depois eu acho Sim Eu nem me lembro Eu me lembro já ter visto Então Eu tenho Então eu tenho O problema aqui Eu recebo Dois inteiros N e M Simbolizando Os tipos de moedas Que eu tenho E tem o M Simbolizando justamente A quantidade De tipo O M Simbolizando o troco Que eu tenho que passar O valor do troco desejado E agora Eu não tenho mais As moedas Tipo assim Todas as moedas Que eu tenho Então os tipos É como se eu tivesse infinitas Moedas Por exemplo Nesse caso aqui Passa 2, 5, 7 É como se eu tivesse infinitas Moedas 2 Infinitas Moedas 5 Infinitas Moedas 7 Por exemplo Se eu passasse Qualquer número Par aqui Eu ia conseguir Porque eu tenho Uma moeda 2 Então Eu ia conseguir Passar o troco Por ter uma moeda 2 Do tipo 2 É como se eu tivesse Assim Ilimitada Uma quantidade Muito grande Que eu conseguisse Passar o troco É um pouco diferente Vou adaptar aqui Só o que eu recebi Eu recebo o NM Recebo o Chibus Vou só olhar Se é 1000 também Que eu usei 1000 aqui 1000 aqui É 1000 também O que é que eu preciso Alterar Dessa função aqui Simplesmente Esse caso aqui Específico Por exemplo Quando eu subtrair Quando eu resolvi Inserir Uma moeda Na solução O que é que eu fazia Eu ia para o próximo item E subtrair O valor da moeda Porém Agora eu posso Permanecer Na mesma moeda Ao invés De eu ter que ir Para a próxima moeda Eu posso permanecer No mesmo tipo Então Eu posso permanecer Até que Isso aqui Seja falso Então Essa é a ideia Então É basicamente Isso Se muda Daquela Implementação Para essa É somente Isso Vamos só Vamos executar E testar Eu consigo passar o troco Porque eu posso Por exemplo Inserir Duas moedas Cinco Uma Dois E Uma Sete E isso aqui Vai dar Justamente 19 E posso Usar O 549 Esse Retorno Não Passo Dimei Pai Vamos lá. Deu para entender, pessoal? Essa implementação. Então, é basicamente esse tipo. Então, vamos lá. Então, ainda tem um outro problema, que ele é considerado... Todos esses problemas que eu apresento aí hoje não são os problemas tradicionais, que a gente chama de tradicionais de programação dinâmica. Os problemas mais tradicionais são os que a gente apresentou na terça. No caso, é o problema da mochila, o problema da mochila do técnico comum, são problemas mais clássicos, mais tradicionais. Hoje, a gente está falando de problemas menos tradicionais. E aí, existe um problema... Existe um outro problema, que é a soma máxima em um intervalo. É um problema um pouco... É simples, né? Ele, na verdade. Na verdade, existe uma soma máxima em um intervalo. Eu estou devendo... Estou devendo aplausar o Git. Foi mal. É porque teve um contexto aí que eu acabei não conseguindo... Não conseguindo ter tempo de resolver as questões com calma. Eu estava esperando terminar ele para enviar. Mas, inclusive, eu já fiz a solução para o contexto. Alguns contextos já. E esqueci de fazer o contexto dessa semana. Então, dessa semana eu também fiz, eu acho. É um contexto passado, que eu acabei esquecendo de fazer. E eu só queria atualizar quando terminar o contexto. Quando terminar esse contexto. Eu queria fazer esse contexto. Mas eu vou atualizar de qualquer forma, sabe? Eu vou ver se eu faço, se eu termino esse contexto de hoje. E eu mando para vocês. Sim, pessoal. Eu vi aqui só o Matheus, que está participando do contexto dessa semana. E pouca gente participou da semana passada. É importante que vocês participem, sabe? Esses conteúdos... Esses conteúdos que a gente está vendo nessas duas, três semanas, vai fazer com que... Assim... Dificilmente, se vocês não conseguirem resolver uma questão como essa, que eu estou mostrando na prova da primeira fase, vocês não passem, né? Tipo assim, vocês conseguem passar, mesmo não entendendo muito bem esse conteúdo. Programação dinâmica, algoritmos, não sei se divisão de conquista. Às vezes, divisão de conquista faz com que a gente resolva um número muito grande de questões. Mas, enfim... Mas isso vai fazer com que vocês tenham um diferencial, né? Assim, vocês consigam resolver um número bem maior de questões que uma pessoa que não se preparou tão bem, né? Então, a prova da UBI, primeira fase, geralmente é composta por quatro questões, sendo que duas são bem simples, né? Aí tem uma de estruturas de dados, ou uma que é, assim, relativamente média, né? Você tem que ter estudado o conteúdo. Também tem uma questão... Tem uma questão que geralmente foge um pouco, né? Que é, geralmente, programação dinâmica, de caminho mínimo, esse tipo de coisa. Então, é importante que vocês se dediquem nesses contextos, né? Dessa semana, justamente por isso. Para vocês se prepararem melhor para a prova. Falando nisso, o contexto de domingo também vai ser nesse estilo, né? Eu separei mais ou menos esse escopo, né? Questões fáceis e questões... Questões intermediárias difíceis, né? Então, é importante que vocês convidem o maior número de pessoas a fazer, né? Porque muita gente pensa assim, ah, não tenho a menor chance, né? Eu vou fazer a primeira fase, mas... Não vou nem fazer a primeira fase, porque eu não estudei todo o conteúdo, mas você acaba vendo que você não precisa de todo o conteúdo para passar para a segunda fase, tá? Tem questões fáceis e intermediárias, né? Que você consegue resolver facilmente, tá? E outra coisa que eu ia falar, né? Nunca deixe uma questão em branco na UBI. Sempre tentem uma implementação. Mesmo que você tenha certeza que aquela sua implementação só passa nos casos básicos, que não vai dar certo, a complexidade, que não vai dar certo as coisas, mas mande, mesmo assim. Se você não conseguir uma melhor. Então, tem essas questões também. Enfim, é isso. E participem do contra-efinimento vai ser importante para vocês e também mandem para os outros. Porque... Sim, a apontação parcial conta também. Se você, por exemplo, tiver... Tiver a TLE, por exemplo. Provavelmente, se você fizer a implementação, que seja uma complexidade maior, mas que passa em alguns casos, você vai ganhar 40, 60 pontos. E muitas vezes é isso que difere, né? Você passar ou não para a segunda fase. Geralmente, é o seguinte. Eu tenho duas questões fáceis, que basicamente todo mundo dá certo, né? E aí, vai ter uma questão intermediária e difícil. A difícil comumente pouca gente faz, né? Pouca gente mesmo. A intermediária, aí é a decisiva, né? Se você fizer a intermediária, então... Eu estou dizendo pouca gente faz, mas é para vocês fazerem todos, né? Eu vou cobrar. Brincar. Negócio é que a gente não sabe na hora, se ela passa o parcial. É, eu não sei, Letícia. Eu estou doido para saber como vai ser agora, né? É porque vai ser online, né? Eu não sei se eles vão aproveitar que vai ser online e aí vão abrir um júdico, né? Eu não sei. Mas presencialmente... Eu nem sei, Matheus. Eu nem sei. Eu vou falar com o Vladimir esses dias, porque ele falou que vai ter a prova TEC, né? Porque eu acho que vai ser tipo um esquentozinho da maratona para vocês... Tomar a ciência do ambiente. Eu vou falar com ele sobre esse teste, como é que vai ser. Enfim. Tentem... Tentem ver como vai ser, né? Eu acho que se eles... Uma provação online, eles vão acabar colocando um júdico mesmo e aí vocês vão saber. A não ser que o regulamento exige que você não faça isso, né? Provavelmente... Aprovar esse consulta, né? Diferente dos anos passados. Porque você, dentro de casa, ele não tem como controlar o que é que você... Ah, você não está fazendo. Mesmo que eles proíbam, né? Vai ter sempre uma pessoa querendo burlar, né? E vai ser difícil eles detectarem. Isso tipo de coisa. Enfim. Vai ser um novo estilo, né? De OBI. Provavelmente vai ser um novo estilo. Então, não tem como muito inferir. Mas o que eu posso dizer é que qualquer solução que você tenha por problema, mesmo que ela tenha uma publicidade ruim, mesmo que ela não passe por todos os casos, mas é importante que você implemente para ganhar o máximo de pontos possível, sabe? E aí conseguir avançar as fases. Lembrando que é importante esses conteúdos também, que a gente está vendo agora, justamente porque eles querem ser diferenciados para você responder a questão difícil e a questão intermediária também. Então, tem isso. Vamos se dedicar a esses dias aí. Vai dar certo. Tudo bem? Vamos lá. Último problema. Então, eu vou falar com o Vladimir, para saber sobre esse teste e eu passo para vocês, eu peço para ele falar melhor no grupo. Enfim. Então, vamos para o último problema. Então, eu vou deixar aqui, porque basicamente eu vou ter um vetor e vou ter que fazer isso aqui também. Enfim. O problema consiste em, dado um vetor, e aí vai ter valores positivos, negativos. Vamos lá. Três. O objetivo desse problema é encontrar um intervalo desse vetor onde a soma é máxima. Ou seja, a soma dos elementos é máxima. Então, você pode pegar qualquer intervalo. pode pegar esse aqui, o todo. Você pode pegar o vetor todo, né? Então, o vetor todo seria o quê? Seis, onze, menos nove. Dois, né? Você pode pegar esse intervalo, esse... Enfim. Qualquer... Qualquer... Qualquer intervalo nesse vetor você pode pegar, né? Você pode, inclusive, pegar somente um elemento. Por exemplo. No caso, nesse exemplo, a solução seria você pegar esses três caras, né? Onde a solução é seis. Cinco menos dois, mais três. Justamente porque em nenhum dos outros intervalos que você pegar vai ter uma soma máxima, né? Uma soma maior que isso. Então, esse aqui seria a soma máxima. no caso, seis, né? Então, é basicamente isso. Dado um vetor de valores, você encontrar a soma máxima em um dado intervalo, em um intervalo do vetor, né? Bem? Bem simples, né? A definição do problema é bem simples. Vamos usar uma função solver para resolver. Essa aqui vai ser ainda mais... Vai ser bem parecida com uma... Bem parecida no sentido de não parecer uma programação dinâmica, né? O problema do troco já se assemelha bem mais com os problemas tradicionais. Mas esse algoritmo, que a gente também chama de Kadan, É conhecido como Kadan, né? O algoritmo que resolve esse problema é conhecido como Kadan, ele é uma programação dinâmica, que memoriza valores, mas ele não se utiliza de tabelas nem de coisas do tipo. Vou criar o itch. Bem, definir o máximo aqui. Então, a ideia. A ideia é você indo incrementando, pegando os elementos e até que a soma desses caras seja zero. Ou seja, você vai pegando, você pega o intervalo, você pega o 3. E salva esse valor, você vai ter uma variável que vai salvar o maior, o maior, o maior de todos. Então, inicialmente é 3. aí você vem com menos 7. 3, menos 7, menos 4. Não faz sentido você continuar, por quê? A soma é negativa. Não tem como você pegar um valor positivo lá na frente e somar com isso e ser maior que o valor positivo, por exemplo. Não tem como se essa soma deu negativa, a melhor solução é justamente pegar o próximo positivo. Então, o que é que você faz? Você desconsidera esses elementos e vai para o próximo. Pega 5, 5, aqui eu atualizo, já peguei um cara maior, coloco menos 2. 5 menos 2 é 3. Eu continuo, porque esse valor deu positivo e aí eu posso pegar um valor positivo lá na frente e somar e conseguir um valor maior, que é justamente o que acontece quando eu pego 3. Isso aqui dá 6. E é justamente a resposta que a gente quer. É um algoritmo bastante simples, bastante interessante isso pensar. então você vai ter uma variável soma que basicamente vai armazenar a soma do vetor até então. Ela vai iniciar com 0. A gente tem que ter um certo cuidado com essa variável soma justamente para ela não extrapolar o inteiro, quando a gente usa variável que a gente vai implementar ou que a gente vai acumular a gente tem sempre essa preocupação. Mas vamos considerar que não tem um perigo de estourar. Eu vou ter uma variável maior também que vai iniciar com 0. O que é que eu faço? Eu vejo se soma eu pego o máximo entre a soma que eu tenho a soma que eu tenho mais o V na posição I e 0. Por quê? Porque é justamente se isso aqui der negativo não faz sentido eu continuar. É justamente aquele caso do 3 menos 7. Não faz sentido eu continuar. E aí eu considero um vetor vazio que é 0. Que é como se fosse 0. Continuo. Ou seja, quando o vetor é todo negativo por exemplo todo negativo a melhor escolha que você escolher é um vetor vazio e aí ele tem soma 0. É justamente o que a gente faz aqui. E aí você vai sempre pegando o maior dessas somas que você está obtendo e salvando o maior. Pegando o máximo entre soma e maior. Por fim você retorna o maior. E aí eu só retornar a função. E é basicamente esse algoritmo. Bem simples. Ela é programação dinâmica porque a gente usa esses valores esse valor maior aqui para armazenar uma solução anterior. na verdade a variável soma para armazenar um valor anterior. Mas ela foge um pouco do escopo que a gente tem com programação dinâmica. Mas é um algoritmo bastante conhecido e importante que a gente faz. Então vamos lá. no caso o n aqui é 5, né? A gente tem esse problema aqui. Vou passar essa instância aqui. o n sendo 5 e o v sendo 3 menos 7 5 menos 2 e 3 que dá 6. É justamente o cara que eu estou procurando. Bem? Deu para entender a solução? Pessoal? clica de novo. Tá bom. Vou usar um outro exemplo. Vou usar o mesmo exemplo. Eu vou ter uma variável maior e uma variável soma e ambas vão começar com 0. o soma vai ser a soma acumulada até então e o maior vai ser a soma do maior intervalo até então. Considerando esse vetor. Então você vai como se fosse inserindo. Você insere o 3 que é a soma 3 e aí eu faço uma atualização no maior também, né? Bem? Agora eu vou inserir o menos 7 na solução. a soma vai dar negativo, né? 3 menos 7 tá? Menos 4. Como você pega o maior entre soma mais V e 0 o que é que você faz é dizer que agora o soma passa a ser 0 e aí é como se eu não eu desconsiderasse esse esse subvetor. e aí eu pego o maior entre soma e maior no caso continua sendo 3, né? Aí vou insiro 5 na solução a soma passa a ser 5 e o maior passa a ser 5 também, né? O 5 é maior que o 3 insiro o menos 2 na solução 3 dá 3 o maior recebe o maior entre 5 e 3 você continua com 5 por último eu insiro o 3 a soma passa a ser 6 e o maior entre soma e maior passa a ser 6 então por fim o a intervalo que tem a soma máxima a soma máxima em intervalo vai estar armazenado nessa variável maior basicamente a gente a gente vê esse caso aqui justamente porque quando o valor dá negativo não faz sentido a gente continuar que a gente simplesmente pode pegar um valor positivo ou zero mais lá na frente então sempre vai existir um zero que é o outro vazio ou um valor positivo que é o que a gente está tendo até o momento agora quando o mesmo é o último nesse caso e depois a gente consiga um valor positivo se pede a maior recebe até o momento tem algum deixe que saia com a gente deve mais que a gente tem que que O que você está, Marcos? Não, parece que deu, enfim, vamos lá para o próximo problema, certo? O último, está o corredor, certo? Deixa eu ver se é realmente uma aplicação, parece que é. Tá? Leia a questão aí, vou dar dois minutinhos aí, enquanto eu bebo uma água, vou te dar. Leia a questão, corredor. Leia a questão. 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 Leia a questão.